Quinta vitória consecutiva do Ceará, bateu a Ponte Preta por 1x0 e chegou aos 48 pontos. Aliás, dentro de casa o Ceará veio fazendo seu deverzinho bem direitinho. Eu acho que nunca foi o problema do Ceará jogar no Castelão com o apoio do seu torcedor. Ainda mais hoje, mais de 30 mil pessoas na Arena Castelão. Quem me acompanha não somente aqui no blog, mas também lá na TVC ou no Canal Gote, sempre deve ter ouvido falar quando eu digo que eu acho que o Ceará dentro de casa é um negócio fora do comum. Mas fora aqui da Arena Castelão, fora do estado do Ceará, o time acaba realmente padecendo e perdendo pontos muito baixos. Aliás, são três jogos fora de casa, três derrotas. Mas enfim, eu acho que hoje o que o Ceará precisava era dos três pontos. Se recuperar da derrota do esporte e foi o que aconteceu. Não fez uma grande partida, é verdade, mas controlou além no primeiro tempo. No segundo tempo é que sofreu um risco desnecessário. Mas antes da gente falar dessa partida, falar obviamente quem for o melhor da partida para você. Quem for o melhor da partida? Para mim, Richard, se eu não sei para você. Mas antes da gente falar disso, deixa seu joinha, deixa sua curtida, seu like, ajuda demais. E se você não se inscreveu aqui no canal, aí meus amigos, me ajude aí, deixe. Se inscreva aí no canal, clique aí no sininho, porque você não precisa fazer pix, não precisa ser membro, não precisa fazer nada disso aí, nem mandar dinheiro, nada, nada de superchat, essas coisas. É só se inscrever no canal que você me ajuda já demais. Vamos lá, meus amigos, vamos falar dessa vitória do Ceará. Que olha, primeiro tempo, para mim, foi tranquilo o Ceará. A Ponte Preta fez uma finalização no último lance da partida e uma defesa tranquila do Bruno Ferreira no chute do Iago. O Ceará controlou o primeiro tempo, até os 25 minutos, teve a oportunidade para fazer um, dois. Fez um a zero com o Lucas Mugo, mas antes já tinha tido a oportunidade com o Aylo. Teve um chute do Lourenço, teve uma chance com o Lucas Yan, que ele acabou querendo cavar um pênalti, que não precisava daquilo. Mas, enfim, o Ceará abriu o placar num escanteio cobrado pelo Lucas Mugo, que ele recebeu de volta e acabou chutando muito bem. Fez um a zero. Então, assim, o primeiro tempo, o Ceará, acho que de boa, os laterais apoiando, o Rafael Ramos ali pela direita, o Matheus Bahia, o Puga muito bem marcado, muito bem marcado, mas sempre sendo perigoso. Então, assim, achei o Ceará. Aí o problema é que eu acho que o Ceará, quando criou essas oportunidades, teve outra com o David Ricardo, que ele chuta de goleirão, vacila, a bola cai no pé do David Ricardo e ele acaba chutando para fora. O Ceará deu uma recuada. Eu acho que até entendo a estratégia do Leo Condé. Cara, fizemos um a zero, fomos lá em cima, não fizemos. Volta um pouquinho, dá uma descansada aqui, não precisa ir tudo lá. Volta para a gente explorar os contra-ataques, se eles erram e tal. Não é raro, ficou aquele jogo ali, aí a Ponte Preta acabou. Lá no último lance, tendo oportunidade. E assim, o Saulo não veio, né? O Saulo estava suspenso, assim como o... Quem era? E o De Luca, mas olha, o Richard foi muito bem. E o Lucasinha, até na hora que... No primeiro tempo dele foi mesmo. No segundo tempo, perdeu algumas besteiras, umas postas de bola. Acabou saindo merecidamente para a entrada do Palace. Mas enfim, eu acho que o primeiro tempo, controlado de boa. Só achei que não precisava ter recuado tanto. Mas enfim, no segundo tempo, aí meu amigo, mudou a postura da Ponte Preta. Aquele time que ficou só atrás, né? Se defendendo, tentando explorar o contra-ataque, foi para cima. Olha, em 15 minutos já tinha criado três oportunidades. O Bruno fez uma defesa, eles acabaram também chutando para fora. Mas enfim, mudaram de postura. E aí o Leo Condé percebeu, disse, rapaz, deixa eu tirar. Tirou o Lucas Ian, lá da direita, colocou o Tales. Tirou o Mugni, que já estava morto, né? Já estava cansado, não estava muito aguentando. Voltando de lesão, né? Botou o recalte. O Ceará não é nem que eles entraram bem, tá? É porque eu acho que eles... A imposição, o time deu uma imposição, foi para cima. Tirou a Ponte Preta lá de trás, foi para cima e impôs. Aí criou a oportunidade. Teve uma com o Tales. Antes já tinha tido com o Lucas Irmão. Teve uma com o Tales. O Nilson Júnior tira com o pé. Teve outra com o Pulga, que o Pedro Rocha defende. Teve uma, acho que foi com o Lourenço, um chute de fora da área. Mas enfim, isso era crioso a oportunidade, que poderia ter matado o jogo ali. Não matou. E aí a Ponte Preta fez quatro mudanças. Entrou o Elvis, gordinho, né? Assim, está bem cheinho, né? O Elvis, a gente percebe. Nem marca, mas ele geralmente é um homem da criação, do toque de bola. Teve uma falta perigosíssima dele. Mas enfim. A Ponte Preta ali cozinhando, chegando ali e tal. Não conseguia também fazer nada demais. Mas no último lance, cara, o Talesson erra um passe besta. Deixa de tocar para o Rafael Ramos estar sozinho. E aí, rapaz, um contra-ataque no final. Nossa, no último lance da partida, cara. Bola caiu no pé. O Bruno Ferreira fazendo defesaça do Matheus Regi. Ele chuta de esquerda na diagonal. O Bruno se garante, faz uma defesaça. Bola cai no pé ali, na marca do pênalti. Tipo, o Elvis sozinho ali de marcação. Ele dá um chute, dá uma bola, passa por cima da trave. Olha, você leva o gol ali, acabou o campeonato, acabou tudo. Então, assim, um sufoco desnecessário que o Ceará passou, que não precisava. O Ceará era muito mais time. Em todos os aspectos. Defensivo, meio de campo, no ataque. Poderia ter matado o jogo e não pode nessas partidas de espécie. Enquanto o Brusque foi assim. Hoje, contra a Ponte Preta do mesmo jeito. Então, assim, acho que não precisava sofrer desse jeito. Risco desnecessário. O Ceará agora faz dois jogos fora de casa. Mas antes de eu falar desses dois jogos dentro de casa, deixa eu dar um toque pra você. Que esse vídeo aqui tem um oferecimento da Lockback. Se você vai viajar, aluga sua mala sem sair de casa, meus amigos. Olha, é de boa mesmo. Se você quiser ver as malas, arroba aí. Lá no Instagram, arroba Lockback Fortaleza. Olha, tem a mala que você quer. Mala, se você vai passar um final de semana, uma semana, 15 dias, um mês. Tem a mala ideal pra você viajar. Detalhe, você parcela em três vezes e sem sair de casa. Não precisa você gastar uma fortuna. Vai ver quanto é uma mala pra você comprar. Pra você ver. Quer passar dois dias aí vai ter que comprar uma mala? Não. Aluga na Lockback. Lockback.com.br. Aluga sua mala sem sair de casa, meus amigos. Eu garanto. Siga lá a Lockback no Instagram. Arroba Lockback Fortaleza. Enfim, meus amigos, o Ceará agora faz dois jogos aí de casa e aí é minha grande preocupação. Esse é o grande perigo. Vai pegar o Ituano, que tá lá embaixo, na zona de rebaixamento. Jogo contra o Ituano é sábado que vem já, passando esse sábado. Sábado que vem já. Então, sábado, 17 horas, mesma hora de hoje. Transmissão no canal Gold, tá? Também vou estar lá nessa transmissão comentando. O Ceará não tem nem... Gente, não tem nem o que questionar. Tem que vencer, né? E aí pode, dependendo dos resultados, dependendo dos jogos do Mirasol e do Vila Nova, o Ceará pode assumir essa... Entrar no G4. Mas antes da gente falar disso, antes de falar da próxima rodada, o Ceará tem que ver esses jogos fora de casa, meus amigos. Não pode vacilar, não. Então, são duas partidas dificílimas. Ituano, apesar de estar lá na zona de rebaixamento, é um time chato e o Santos nem se fala, né? Vila Belmiro, meu amigo, aí é complicado mesmo. Por isso, o Ceará precisa dessas... Gente, eu falo nem de jogar bem. Esse negócio de jogar bem é conversa. Precisa vencer. Vai ser um golzinho lá no último lance mesmo. Bola aérea, um escanteio, o goleiro falha e alguém coloca a bola pra dentro. Esse é o principal. Então, são dois jogos dificílimos. O Ceará chegou aos 48 e é buscar. Eu, olha, sobre os melhores jogadores hoje, o Pulga foi muito bem marcado. Então, assim, gostei dos laterais também, que apoiaram bastante. E gostei do Richardson. Substituiu o Autoro, o De Luca. Acho que foi muito bem o Richardson. O Lourenço, no início também, teve alguns passos. Foi muito bem. No segundo tempo, acabou cansando. Não estava bem. Saiu. Entrou o Andrei. No finalzinho. Mas, enfim. Eu acho que o principal que o Ceará precisava era dos três pontos. Acho que o João Pedro, no sistema defensivo, que hoje não contou nem com o Matheus Felipe, nem com o Ramon Menezes. Está machucado. Eu acho que o João Pedro deu conta do recado, assim como o David Ricardo. E o Bruno Ferreira, mais uma vez, vem mostrando que titular, merecida essa titularidade dele, depois que o Richard se machucou. Então, o time foi bem. Só sofreu isso ali. Eu acho que é muito mais imposição. E o Léo Condé tem que chamar a atenção dos jogadores. Não pode recuar daquela forma. Não pode. O Ceará tem um ataque muito bom. Você tinha o Lucasiano na direita, o Eric Pugo na esquerda. Depois entrou o Tarso. Você tem um time que sabe tocar a bola, como o Ceará. Você tem o Lourenço, o Recáudio, o Lucas Muguin, o Richard. Você pode fazer. Depois entrou o Barceló, o Railo. Enfim, o Ceará poderia ter tocado a bola, pegar o desespero da ponte preta, que precisava desesperar do empate. O Ceará poderia ter tocado a bola, explorado esse desespero da ponte, ter chegado com mais facilidade ao ataque e não ter sofrido como foi sofrido no finalzinho. É isso, gente. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu joinha, que ajuda demais. Fortalece demais aqui o canal. E não se esquece de comentar e deixar aí pra você quem for o melhor da partida. E se você puder compartilhar, ajuda demais também, gente. Um grande abraço. Até a próxima.